Boa noite. Daremos início à sétima sessão do sorteio público extraordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.000.56.53.2022.94. Pedidos de medida cautelar interposto pelas empresas Linhares, Geração S.A. e Povoação NG.S.A., com vistas à suspensão de obrigações decorrentes da participação em procedimento competitivo simplificado de 2021 e de exigibilidade de penalidade aplicada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor Jacomo Francisco Basse Almeida. Item 2. Processo 48.500.000.56.55.2022.8.3. Pedidos de medida cautelar interposto pela Termoelétrica Viana S.A. com vistas à suspensão de obrigações decorrentes da participação em procedimento competitivo simplificado de 2021 e outras providências. Diretor Efraim Pereira da Cruz. E o item 3. Será distribuído a conexão aos processos 48.500.000.55.00.2021.66. 5.501.2021.19. 5.5.26.2021.12. E 5.5.27.2021.59. Sosteados ao diretor Ricardo Lavorato Tili na 23ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. O assunto é o pedido de medida cautelar interposto pelas empresas S.P.E.P.P. 2 Itaguaí Energia LTA, S.P.E.P. 2 Centrais Elétricas LTA e S.P.E.P. 2 Centrais Elétricas LTA, com vistas à suspensão da exigibilidade de eventuais multas contratuais cobradas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esse, então, foi para o diretor Ricardo Lavorato Tili. Os processos fatiados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 7ª Sessão de Sorteio Público Extraordinário de 2022. Muito obrigado, bom feriado e boa noite.